Yeah, help people, you guys, this is my day day, yeah, aqui é onde eu faço as minhas magias, onde eu faço o trabalho, sendo que eu puder, o local da minha gravação, yeah. É, aqui eu não tenho feito tudo, não é, então eu vou parar o álbum, algumas músicas que eu estou a estudar, não sei como eu ouvi o que o Félix quer, acabou de fazer, nunca nem só, a distância, não é, yeah. O Félix gosta de me alcançar, não vejo que vai ter, a missa é uma lingo, coloco aqui no quinto lingo. É. Esse é um novo vídeo que faz parte do meu projeto, brevemente lá no YouTube, mas também quero aguardar a publicação, não tenho data definida, mas brevemente vamos publicar. O Félix não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Estou por cima e não por baixo, é por cabeça e não por calma, estou nem melhor que forte, e não no físico, melhor que físico, estou nem cuidado. É, aqui eu não tenho mounted運ia do que a gente quer, estou nem poderei falar com quando eu tenhoMadchan. É, aqui eu tenho como, não tem como, não tem como. É pura, porque amor Desfazer o nosso sucesso, não tem como Desfazer o nosso dia, não tem como Desfazer a minha bênção, não tem como Desfazer a minha vida, não tem como Essa música tem um vídeo, tem algumas que ainda não tem vídeo, mas brevemente, não tem os vídeos, mas uma das mudas que eu ouço está muito bem nessa, que era para fazer o vídeo, a espelha está me chamando. B? A porta está aberta. A, vamos chupar. Quando te deixe o teu trabalho? Está bem, chupa. Fechei uma porta, aquela na rocha fica aberta. Fecha a porta aberta. Está bem. Fecha a sua. Quando te deixe o teu trabalho? Tens que fechar. Obrigado. Não, não. Essa é minha esposa. Agora vamos. Uma das mudas que eu gostanto, que foi a aposição do que é esse, do Blackzinho. Blackzinho é um jovem que eu conheci há muito tempo. Já passei a porta circular. Não está muito bem. Vamos avançar. A, vamos chupar. A, vamos chupar. A, vamos chupar. A, vamos chupar. Como é que se não deram? Vai dar um filho para o mundo, vai dar um Deus todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o único filho para termos a vida eterna. Aquele prego nas mãos não suportaria. Aquele prego nos pés não suportaria. Os inimigos espancados juro não suportaria. Mandando emereçar para hoje não estarmos aqui. Diz a certeza que esse texto não queres servir. Esse é mais descoficiente para continuar. Este é um amor tão doce, que Jesus mostrou. Este é um amor tão puro, que Jesus mostrou. Essa é uma jornada de repato do Águo. Estamos na S, que eu já vou de repato, já temos também o ano com o Francisco. E também não está disponível, mas tem um pessoal que já conseguiu ouvir a música. Está onde? Cadê a música? E aí. Esse é o meu pessoal do Brasil. Desculpa, mandado. Desculpa, gravação. Feliz pra mim. Eu já falei com as notas. As notas foram mais pesadas. No Prolotec. Deputado. No mesmo uns estamos mais diferentes somos. No mesmo lugar estamos mais diferentes somos. Somos, chegamos, estamos mais diferentes somos. Somos aqueles diferentes a conviver por todos. Preocupado com este bairro, porque é tudo é nossa. Preocupado com essa escola, porque é tudo é nossa. Preocupado com este povo, porque é tudo é nossa. Se não tem as caras, não fique tudo é nossa. Se não vem para dar o fome, é tudo é nosso. Você não quer me fechar a mão Tudo é nosso Você não quer me fechar a mão Tudo é nosso Não quer me fechar a mão Não quer me fechar a mão Não quer me fechar a mão Mano, não quer me fechar a mão Não é o meu entende, não conhece, não doido do povo Não aprofundo o tempo, só tá a me caganha do povo Seu meu filho, eu quero a mão Vai sair pra frente, eu não me comprei O trabalho está sendo feito. 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 O trabalho está sendo feito.